Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vim mostrar algumas comprinhas que eu andei fazendo aí nos últimos dias, a maior parte de todas são comprinhas de produtos nacionais, porque tem alguma coisa aqui da Maybelline, mas é da Maybelline que vende aqui no Brasil, não é nada de fora, então vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou começar falando sobre o batom que eu tô usando hoje pra falar qual é e já entrar também nas comprinhas, e o que eu tô usando é esse aqui da linha dos batons líquidos de acabamento mate da Contém 1 grama, esse aqui é na cor Chic, que é esse aqui que eu fiz o swatchzinho aqui pra vocês, e eu paguei R$55 em cada um deles, tinha mais cores que eu gostei no estandizinho lá no quiosquizinho da Contém 1 grama, mas como eles custaram R$55, eu não trouxe mais, porque afinal de contas, né, é meio salgadinho, muito salgado. Mas eu fiquei bem curiosa pra testar eles, pra poder contar pra vocês o que que eu achei e se vale a pena ou não, né, esse produto que eu acho que é, se não me engano, o mais caro que tem dentre os nacionais desse tipo de batom líquido de acabamento mate. E também comprei esse aqui, que é esse rosinha, assim, meio rosinha antigo, e esse aqui chama Organza, e esse aqui então é o Chic, que é o que eu tô usando, esse é o Organza, e essas foram as duas cores dos batons líquidos da Contém 1 grama que eu comprei. Com certeza eu vou fazer resenha no blog, mas se vocês acharem que, de repente, possa merecer algum vídeo também, falando sobre as características dele, comparando eles com outros nacionais, então podem deixar aqui nos comentários que a gente vai fazer. Também na Contém 1 grama eu comprei esse lapizinho aqui, que é o Light Up, é um lapizinho pra baixo das sobrancelhas, eu achei a embalagem dele bem chiquinha, assim, bem bonitinha, né. Eu só tinha visto desse, assim, desse tamanico aqui, o da Vult, que eu também já vou mostrar pra vocês que eu comprei porque eu fiz a louca dos lápis de baixo, lápis iluminador de baixo da sobrancelha. Era um produto que eu não tinha usado ainda. Eu só tinha feito essa iluminação abaixo da sobrancelha até então, com sombra, com sombra iluminadora mesmo. O lápis eu nunca tinha usado. E aí eu comprei esse daqui, eles têm dois lá na Contém 1 grama, duas opções. Que é esse daqui, que é um pouco, que é um tonzinho um pouco mais amarelado. Vou passar aqui pra vocês, não sei se vai dar pra enxergar, mas de qualquer maneira depois eu posso tirar foto pra colocar no blog. É esse tonzinho aqui mais amarelado. E tem um outro que é mais puxadinho pro rosa, mas como a minha pele é mais amarela, né, então eu peguei esse daqui. Mas se você tem a pele um pouco mais, com um tom mais rosa, então tem a outra opção. Esse aqui foi R$69,00, se não me falem a memória, se estiver errado eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Também não é um valor muito baixo, mas ele é muito macio. Na hora que eu passei lá eu já senti, assim, gente, muito, muito, muito macio. Porque eu tenho uma impressão na minha vida, assim, no meu ser, que tudo que é lápis é muito seco, é muito ruim de passar. Então eu tenho essa implicância com lápis, seja lápis pra sobrancelha, lápis pros lábios, o que for. Mas esse aqui me surpreendeu, como ele é cremosinho, como ele é macio e fácil de aplicar debaixo da sobrancelha, de espalhar. Então eu gostei bastante dele, depois eu posso contar mais pra vocês se é assim, se vale a pena ou não, até porque também achei um valor mais caro. E esses foram os três itens que eu comprei na Contém 1 grama, porque, né, não é uma marca muito barata. E são os três itens de maquiagem que eu vou usar da marca depois de muito tempo, gente. Eu tinha usado, acho que poda Contém 1 grama, mas faz muitos e muitos anos. Então eu queria voltar, né, me inserir na marca de alguma forma. E aí comprei esses três itens e depois eu posso contar pra vocês o que eu achei. E aí, muito eu tenho ouvido falar que essa esponjinha da Belize, ela tá aqui dentro, ela já tá infladinha, inchada, porque eu usei ela pra fazer a preparação da pele hoje, mas eu botei ela aqui dentro pra, né, simbolizar que eu comprei, que eu ainda tava com a embalagem aqui na minha penteadeira. E eu tenho ouvido falar muito na semelhança dela com a Beauty Blender. Algumas pessoas dizendo até que seria o dupe perfeito, que seria a esponjinha que mais se aproximou da Beauty Blender. Então eu realmente fiquei muito curiosa. Paguei R$22,80 nela. Com certeza vocês vão achar os preços que eu paguei aqui mais caros do que na cidade de vocês, porque eu não sei qual é o problema de Novo Hamburgo e região aqui. Sempre é tudo mais caro aqui, gente. Não sei qual é o problema do sul, mas é tudo mais caro. Aí comprei também esse duozinho de sobrancelha aqui da Vult. Eu uso uma sombrinha unitária da RZ Art Makeup, que é uma marca nacional, mas como eu já citei em outros vídeos pra vocês, é uma marca nacional para profissionais de maquiagem. Então ela não tá assim tão acessível ao público. Mas essa daqui da Vult eu tinha ouvido falar super bem e tava bem curiosa pra testar. Paguei R$19,99. Ela já tá meio bagunçadinha porque já saiu a borboletinha porque eu já tô usando ela. Eu gostei, gente. Eu não achei que ela é tão macia quanto a que eu uso normalmente, que é a da RZ. Talvez se eu não tivesse usado a RZ eu poderia achar que isso daqui fosse uma das mais macias. Gostei, acho que o preço também é bem bacana. Então fica a dica se tu ainda não testou e gosta de preencher a sobrancelha com um produtinho em pó. Esse daqui é bem bacana, vale a pena e é isso aí. Aí eu tava na minha busca, sim, pela base Fit Me da Maybelline. Eu queria a cor 100, que é a mais clarinha. Eu queria ela pra mim. E não encontrava, não encontrava em farmácias e tal. E aí eu fui na Renner, porque tem uma partezinha onde vende maquiagem da Maybelline lá e também não encontrei. Mas eu encontrei essa base aqui da Paiô. Inclusive é ela que eu tô usando hoje, então você pode dar uma analisadinha por aí. É uma base mate, HD, oil free, longa duração, alta cobertura, um monte de coisa. Então, como eu disse pra vocês, eu estou usando hoje, já usei ontem também. E, bom, eu quero fazer um vídeo pra vocês com a aplicação, com a resenha, mostrando, contando tudinho. Porque eu comprei ela na Renner, custou R$39,90. Então, é uma base bem acessível. Eu quero contar pra vocês, porque ontem, que foi a primeira vez que eu passei, eu senti assim, nossa, deve ter alguma coisa de errado aqui, que essa base é muito sequinha. Alguma coisa deve ter de errado. E aí, eu tô usando ela, mas eu quero compartilhar e deixe aqui nos comentários se vocês também acham que é legal um vídeo a respeito dela. Pra eu contar, né, o que que eu tô achando e tal. Porque eu acho bacana, eu acho que vale a pena, enfim. Eu acho que vale a pena, gente. Vale a pena. E a cor que eu comprei é a Claro 02. Aí, continuei a minha busca, né, nas lojas físicas da Panvel, mas não encontrava, não encontrava. Aí, fui pro site e no site eu encontrei a Fit Me na cor 100, que é a Claro Sutil e que é a minha cor, supostamente, né. Pelo que eu vi nas resenhas e pelo que eu vi na loja, na Panvel física, tinha a 110 e a 110 ficou um pouco escura. Então, eu imaginei que a 100 fosse dar certo. Aí, comprei a base e comprei o corretivo. O corretivo é na cor 10, claro. E vamos ver, porque eu tava bem curiosa, muita gente perguntando o que que eu tinha achado dela e, né, como é que eu ia dizer o que que eu tinha achado dela sem tê-la, sem tê-la testado. Essa aqui eu paguei 37 reais e o corretivo 29 reais. Esse aqui foi no site, esse aqui foi na loja física. Dessas comprinhas que eu fiz aqui de base, eu comecei usando a da Payot. Até porque essa aqui eu comprei no site um pouquinho depois, então a outra já estava em uso. Mas vamos ver, vamos ver se é boa, vamos ver se vale a pena e tal. Aí, pelo site da Panvel, eu comprei dois batons, sendo que um é da linha Urban e um é da linha Panvel Makeup normal deles. Opa, cadê, 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 cadê? E esse aqui da linha Urban, ele é de acabamento mate e é um nude daqueles nude bem clarinho mesmo. É esse nudezinho aqui, a cor é nude, chama nude mesmo. Eu vi muita gente falando super bem desses batons novos da Panvel. Porque há muito tempo atrás eu usava demais esses batons, só que daí eu comecei a achar a qualidade um pouco ruim, assim. A cobertura não era tão boa e entraram os batons líquidos no mercado, eu meio que abandonei eles. Mas achei muito bonito, achei que a embalagem mudou de quando eu usava antigamente, mudou bastante, ficou bem bonita. Vamos ver se a qualidade também melhorou. E comprei esse aqui que é o marrom mel, esse aqui é cremoso, é esse aqui. E ele é bem pigmentado, gente, se passa só um pouquinho ele já dá uma cobertura bem boa. Então comprei esses dois aqui, cada um deles custou 14 e uns quebradinhos, eles são bem em conta. Esses dias eu vi a Vanessa Lino usando, ela tava fazendo um Get Ready With Me, alguma coisa assim, algum vídeo que ela tava se maquiando. E ela usou um lápis de lábios da Panvel pra preencher todo o lábio, como se fosse batom. E eu achei lindo, lindo, lindo. E ficou na cabeça, não saiu mais na cabeça. E eu não sei se foi essa cor aqui, porque tinha uma outra cor também, não sei se foi essa aqui. Essa aqui é a cor Carmin, mas eu comprei essa daqui, custou R$7,90, então eu achei que assim, muito, muito, muito bom o preço. E é essa cor aqui, Carmin, é essa aqui que tá na horizontal, aqui na minha mão. Se você acompanha o meu canal, blog e tal, sabe que eu não gosto muito, que eu não sou muito fã de lápis labial. Mas por esse preço, né gente, R$7,90, vale a tentativa, porque eu achei tão bonito, ela falou tão bem, que ficava muito sequinho, ficava confortável e tal. Então eu resolvi comprar ele. Passando assim, eu ainda não usei nos lábios, mas passando assim, dá pra sentir que ele é cremoso, mas não é assim, por exemplo, tipo os da Colourpop, que são mega macios, mega cremosos. Mas vamos ver, a cor eu achei maravilhosa, principalmente quando eu vi nos lábios dela, assim, eu achei lindo. E por último, comprei daí, eu tava louca dos lapisinhos da sobrancelha. Comprei esse aqui da Vult, tanto pra usar debaixo da sobrancelha, quanto na linha d'água. E o meu lápis que eu tinha aqui, de passar na linha d'água, ele é da Maybelline, e eu não gosto muito dele, eu acho ele bem seco. E aí, esse aqui eu comprei da Vult, eu tava querendo há bastante tempo também comprar ele. Ele é bem mais barato que o da Contem, o da Contem foi quase 70 reais, esse aqui foi 20 e poucos, 30 reais, se não me falha a memória, posso estar enganado. Se estiver, também vou deixar aqui o valor dele. Mas até pra gente comparar a questão de ser ou não tão macio, tão cremosinho, tão fácil de passar, tão fácil de espalhar, se dura na linha d'água ou não. Como, por exemplo, o da Contem, que é o outro que eu tenho. Então, vou contar pra vocês, porque tem um desse aqui, que é da Benefit, mas o da Benefit é muito mais caro ainda. O da Benefit, eu acho que é mais de 100 reais, então ele é o mais caro de todos esses três que a gente tava falando aqui. Vou usar, vou contar pra vocês o que eu achei, se dura e tal, enfim, toda a questão que envolve o lapisinho. E essas foram as minhas comprinhas, não foi assim, um rancho, não foi uma coisa arada, mas as vacas estão magrinhas, a gente não pode assim, né? A gente saiu fazendo a louca por aí, tinha muito mais coisa que eu queria comprar, mas, né? Vamos com parcimônia, vamos com calma, vamos devagar. Me conta o que vocês querem ver aqui no canal primeiro, o que vocês querem saber mais, resenha, vídeo, enfim. Me deixem saber aqui, porque vai me ajudar muito, porque afinal de contas, né, eu faço esses vídeos, eu faço o conteúdo do canal, o conteúdo do blog, eu faço pra vocês. Então, me interessa muito saber o que interessa a vocês, tá legal? Deixa o seu joinha, que também me ajuda demais, me ajuda a divulgar o canal, né, enfim. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!